Depois de algum tempo sozinho Eu cansei de esperar por você Saí à procura do nada Perguntei a mim mesmo porquê Eu amo com todas as forças Da alma e do coração Eu sonho com a felicidade Morando como a sombra Você não precisa voltar Você não existe, meu bem Eu sei, vou morrer de chorar Você não se chama ninguém Um dia se você voltar Eu sei, não vai ser diferente Você é uma lenda com vida É fruto criado da mente Criei, cultivei em meu sonho Criatura perfeita e amada É mentira É mentira, você não existe Realidade, você não vale nada Você não precisa voltar Você não existe, meu bem Eu sei, vou morrer de chorar Você não existe, meu bem Você não existe, meu bem Você não existe, meu bem Eu sei, vou morrer de chorar Você não existe, meu bem Eu sei, vou morrer de chorar Você não existe, meu bem